Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanis Milino. Exatamente, rapaz. O Alanis, ele está agora, ele vai fazer o outfit da Milena ali, que a gente viu, vai fazer característica. Quando a gente for fazer a live do Mortal Kombat 11 agora, do Ultimate, entendeu, com os personagens, o Alanis vai estar de Milena para vocês. Podem esperar, entendeu? É isso aí, meus amigos. Cara, estamos muito felizes, a comunidade de Mortal Kombat está muito feliz, porque eles finalmente mostraram aí os novos conteúdos que vão vir para o jogo e trouxeram quem? Milena, Rey e Rambo, cara. Sim. Era tudo verdade, como comentamos lá no nosso react, entendeu? Vocês assistiram o nosso react, inclusive, sobre isso. Mas hoje, agora, neste vídeo, é momento de falarmos de detalhes com relação a essa versão Ultimate e também dos três personagens novos. Por que não, né, meus amigos? Porque tem muita coisa aí que a gente vai trazer para vocês, não só nesse vídeo, tá? Nós já estamos com esse aqui e mais dois vídeos programados aí para poder sair nos próximos dias, com muita coisa de Mortal Kombat Ultimate para vocês. Mas antes de continuar, vocês já sabem, né, taquem o seu sai aí no like, mandem o seu raio na inscrição do canal e usem a sua metralhadora para poder fuzilar esse sininho aí para não perder a notificação dos próximos vídeos, amigos. É uma regra do YouTube, vocês já sabem. Se não ativar, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, camelô.net, se liguem na nossa plataforma roxa de lives, galera. Tivemos 400 pessoas lá conferindo esse trailer com a gente ao vivo. Viram a nossa gravação do React ao vivo também. Então é muito importante que vocês acessem lá, tá aqui embaixo nos comentários fixados. E também acessem os nossos grupos do Telegram e do Discord, porque lá a gente tá tendo um contato direto com a galera, conversando, inclusive, sobre essas novidades com o pessoal lá. Tá tudo aqui embaixo, é só acessar lá. E lembrando que tem BGS Day nesse final de semana aí, nos dias 10 e 11 de outubro. A partir das 15 horas vai ter o evento especial aí dos 365 dias juntos até lá, entendeu? Que era a época que a gente estaria lá presencialmente, mas não estamos, infelizmente. Mas terá sim essa super live com diversos conteúdos lá pra vocês. Jogatina, convidados especiais. Siga a BGS nas redes dele aí. Facebook, Twitter, Insta, YouTube. E é isso aí. Vamos lá, meu querido Alanius. Eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui pra galera ver rapidinho essa primeira imagem que nós temos que comentar, que é com relação aos detalhes dessa versão do Mortal Kombat 11 Ultimate, entendeu? O que ela tem, o que ela vai trazer pra gente. E eu te passo a palavra pra você começar falando aí, meu amigo, do que se trata essa versão. O Mortal Kombat 11 Ultimate, né? Ele é uma versão que pretende trazer todo o conteúdo lançado até o momento a respeito de Mortal Kombat, já atualizando tudo isso pra próxima geração. Então, a gente já tem comentado, né, Kai, que não tinha um momento melhor pra alguma coisa do que esse período da nova geração e o lançamento ali. Vai ser dia 17 do 11, poucos dias ali antes da próxima geração. Já adianto, né, que todo mundo que tem as versões atuais vão ter atualizações gratuitas pra Play 5 e pra Xbox Series X. Exatamente, cara. Então, assim, vocês podem ficar tranquilos aí que esses upgrades, pra quem comprou os novos consoles agora, pra chegar no lançamento, né, tipo eu e o Alanius compramos, por exemplo, a gente vai poder fazer, sim, esse upgrade gratuito pra essas versões aí. E outra coisa também, como vocês podem ver nessa imagem que tá sendo mostrada na tela pra vocês, do tweet do Edboom, inclusive, do Twitter oficial dele, ó, já vai incluir tudo isso daqui, meus amigos, ó. Vocês terão o Mortal Kombat 11 base, vocês terão o Aftermath, o Kombat Pack 1 e, por fim, o Kombat Pack 2, que é a grande novidade. Eu tô até falando aqui embaixo, ó, Two Cinematic Stories, que é as duas partes aí do modo história, os 37 personagens ali, por enquanto, no roster, entendeu, com os três aqui sendo adicionados, nove Skin Packs e sete Skins exclusivas, além de o pacote de Skins que vai vir com esse Kombat Pack 2, que é o Time Warriors Skin Pack, pra Liu Kang, Scarlet e Noob Saibot, meus amigos. Então tem muita coisa legal aí chegando. Vocês podem até se perguntar aí embaixo nos comentários, poxa, mas é só isso? Calma, a gente vai falar sobre isso num outro vídeo aí. Fiquem tranquilos. Exatamente. Próximo ponto que nós temos que comentar aqui, Alânio, são essas novas screenshots aqui que o nosso querido Bumbum liberou aí, de Rain e Milena, e nós vamos comentar aqui o que a gente acha que esse povo tá fazendo. Algumas aqui estão bem óbvias, na verdade, entendeu? Vamos abrir aqui a primeira, Alânio. Comente sobre isso, meu amigo. Olha que boca maravilhosa. Olha, eu vou falar pra você que essa imagem me impressionou demais, 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 demais. A qualidade, vou direto ao ponto, a qualidade da textura na língua da Milena tá impressionante. O desenho da boca dela tá me dando muita aflição. A gente vê na parte de baixo, né, o lábio ali. Na parte de cima também, a gente percebe, né, que a boca dela tá bem arrebentada ali. Tá uma parada muito de paraca mesmo ali, os dentões e tal. Ah, aquela parada, né, que a galera sempre gostou na Milena, né, aquela postura mais sexy, mais sedutora e tudo mais. Continua, né, a gente percebe o prazer que ela tá dando essa lambida na cara do Liu Kang, né, parece o Caio lambendo a cara dos outros na BGS. É bem isso mesmo. Ah, a gente tá vendo também aí logo de cara o Liu Kang, né, com a skin nova, então elas já estão mostrando as coisas ao mesmo tempo. No próximo screenshot, dá pra comentar melhor a respeito do outfit da Milena. E um detalhe, essa imagem especificamente aí é de gameplay, cara. É dentro do jogo ali. Isso daí que tá sendo mostrado, pra nós, é uma finalização que ela está presa a fazer no Liu Kang. Aquela finalização cheia de groselha, entendeu, que a gente não pode comentar aqui porque o YouTube não gosta. É, não pode falar o nome. Então, meus amigos, a gente pode esperar ali uma mordidinha no pescocinho ali pra poder tirar a jaquinha fora, talvez, né, vamos esperar pra ver. Tô imaginando uns negócios muito doentes acontecendo aí. Ah, vê. E a gente tem essa próxima imagem aqui, galera, que mostra, como a Alain nos disse, o outfit da Milena, né, a skin dela aqui, que vai ser a padrão. E eu acredito que muita gente deve estar meio chateada aí porque ela não tá tão, assim, né, apelativa no sentido de sensualidade, igual era no Mortal Kombat 9 ali, entendeu? No Mortal Kombat X, eles já tinham reduzido bem isso daí com relação à personagem. Mas, ainda assim, ela aparentava. Agora, nesse daqui, ela está com umas roupas mais assim, digamos, não é aquele negócio coladinho e tudo mais, sabe? Eu, particularmente, gostei pra caramba dessa roupa nova dela aqui, Alain. É, eu achei que a roupa dela ficou muito bonita. Dá pra ver que ela também gostou, né, a gente vê o sorrisão dela ali. É, exatamente. Ela tá até olhando as unhas polidas ali, ó, tipo, olha as minhas unhas, como é que eles estão lindos, assim, entendeu? Unhas novas. Mas eu gostei muito desse design, ela tá muito na pegada de artista marcial ali, da parte do extremo oriente ali. Me lembra muito uma versão mais pop de uma kunoichi, sabe? Aquela ninja feminina, né? Sim. Embora eu acredite que alguns traços aí tenham, na verdade, uma caracterização mais chinesa. Eles fizeram meio que um bagulho meio híbrido, na minha perspectiva. E, novamente, essa imagem me parece ser uma finalização aí groselenta. Ela crava as kunais no Liu Kang, se afasta ali, olhando pra mão e tudo mais. Eu acho que vem uma finalização aí, cara. Não me parece ser um Feral Blow ou alguma coisa do gênero. Então, eu acho que a gente teve uma prévia de duas finalizações da personagem aí, cara. Agora, se isso daí for Fatal Blow e no meio da Fatal Blow ela virar pra olhar a unha, cara, vai ser um Fatal Blow muito épico. Mas não para por aí porque agora a gente passa da Assassina Roxa para o Ninja Roxo. Olha só a coisa maravilhosa, rapaz. Todo mundo queria esse cara de volta. Estamos aqui com o Rain aparecendo no Mortal Kombat 11 desde lá do Mortal Kombat 9, velho. Que esse rapaz vão dar as caras aí e teremos ele de volta pra poder jogar e tudo mais. E aqui a gente pode perceber que ele tá com os negócios dentro daquela bolotinha de água ali, cara. Eu acho, Alanius, eu acho que ele não está fazendo o exame oftalmológico do cara. É um momento, né, que você percebe onde ele com seriedade e olha nos olhos do oponente, né? Exato. É uma finalização nova. Eles estão introduzindo alguma coisa que eu acho que tem referência com o Ultimate Mortal Kombat 3 porque a gente tinha um Fatality que era do Sub-Zero, tá? Aquele... Se eu não me engano, não sei se tinha na versão arcade, mas eu lembro que tinha na versão do Super Nintendo. A roupa do Rain eu gostei bastante. Ele tá com um medalhão gigante ali no meio do peito e tal. Ele me lembra alguma coisa que, sei lá, ele me lembra um Oriente Médio, assim. Esse medalhão me lembra muito aqueles bagulhos de faraó, sabe? Esse negócio do Egito, assim. Então, acho que eles fizeram um misto cultural ali trazendo uma parada mais nesse sentido pro Rain. Essa faixinha na cabeça me lembra muito essa parada de cara do deserto. Embora ele seja o cara da chuva, né? Vai ver que ele é um cara que faz oásis ali. Mano, mas eu gostei pra caramba dessa roupa dele também. Eles realmente reimaginaram um personagem não só na aparência mas em outras coisas que a gente vai comentar também em um outro vídeo pra vocês, entendeu? E eu quero muito ver, cara, tomara que tenha uma skin dele, né, completa sem a máscara, mano. Entendeu? Pra gente poder ver o rosto do Rain pra ver quem que é, né, o ator que deu vida ao personagem e tal. Assim como a gente viu com os outros, entendeu? Eu tô muito curioso pra poder ver o rosto do Rain. Como é que ficou? É, esse Rain precisa ser bonitão porque ele pegou a Kitana e a Jade. Exatamente, cara. Tem uma galera que conversou no meio da nossa live ali de React que deveria ter uma... Como ele com o peitoral ali toda uma amostra ali e tal que venha qualquer coisa eu quero que tenha muito uma referência à roupa clássica dele. Sim. Lá do Mortal Kombat 3 daquela época. Eu quero muito, 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 muito. Pois é, cara. E por fim, Alain, nós temos essa imagem aqui do Rain aparentemente tacando um poder na nossa querida Scarlet. Isso daqui parece realmente ser cena de gameplay apenas, entendeu? Não é nenhuma finalização ou fair of blow ou alguma coisa do tipo. Isso aqui deve ser basicamente dentro do gameplay mesmo ele tacando essa magia que olha, interessante. Me parece ser um raio roxo, né, isso daí. Eu acho que aquele relâmpago que caía eu acho que agora eles mudaram. Me pergunto se ele vai ter aquela bica que joga o cara para o outro lado da tela como um golpe normal se eles tiraram isso dele. Não pode ter tirado... Só porque está no Alain eles vão tirar, não é possível. É, exatamente. O que está lá, inclusive, é a versão desatualizada. Dá para ver ali o catar na mão dele aberto enquanto ele usa o golpe o que mostra que provavelmente ele vai utilizar isso daí na mão ali a mostra durante um bom tempo da luta. Dá para ver mais detalhes a respeito da coloração do Ren. Ficou muito bonito mesmo ali. Eu gostei bastante do que eles apresentaram ali. As cores douradas me lembram muito, né, alguém da realeza e tal. A gente fez uma análise parecida em relação a Sindel, né. Vamos esperar para ver o que vai ser aí esse raio roxo o que ele faz mas eu acho que é uma nova versão daquele relâmpago dele. Exatamente, meus amigos. Mas então é isso, galera. Isso aqui é tudo que a gente tem que comentar por enquanto desses personagens, entendeu? A gente tem outros vídeos para poder fazer aí para a gente comentar em termos de gameplay. Olha aí, hein, rapaz? Não vai perder. Já ativa esse sininho aqui embaixo aí e agora a gente quer saber de vocês aí o que vocês acharam de todos esses detalhes aqui. Se vocês concordam com a gente que podem ser finalizações ali o que a gente mostrou. O do Ren acho que está bem óbvio, né? Que é uma finalização. Não tem como. Exame oftalmológico não é como a gente falou. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aí. As expectativas de vocês aí para a vinda desses personagens. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar aquele likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder de conexão nos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Um beijo. Gostou? Você dá uma olhada para o fim esquerda e direita e de cada um de vocês. Até mais. E foi.